Alguém queira fazer alguma pergunta para ela? A respeito? Não, eu vou te explicar o que aconteceu. Ele falou, faça outra coisa, porque a alegria que me dava, a alegria eu acho que move muito a gente. Eu estou com os problemas familiares e uma amiga me levou para lá. Mas não estava preparada não para isso. O que aconteceu esse ano? Eu participei de todo o processo da escola. Eu sou da Mocidade Alegre, tirou o segundo lugar, palmas para ela. Então, eu cheguei na véspera e ele tinha dito para mim, não vá, troca por outra atividade que você se sinta bem, mas não vá. Eu fui, eu fui para a quadra, eu pulei, eu fiquei rouca, eu fiz tudo o que não podia. E aí, quando chegou na véspera do desfile, no sambódromo, eu que participei de todo o processo, durante o ano inteiro na escola, eu fiquei com a minha fantasia em casa e não fui, fui para o hospital. e eu tive uma pneumonia, acho que dessa... e dessa pneumonia causou um derrame na pleura, que eu tive que tirar cirurgicamente. Nossa, eu tinha... Enquanto eu estava passando por tudo isso, eu, com a fantasia ali na véspera, ele não podia ir, não fui, aí eu entendi o que ele estava me dizendo. Eu passei só a gastar uma energia, eu não estava fazendo bem para mim. Então, respondendo a sua pergunta, eu cheguei no meu limite, sabe? E eu não dei importância para o que o professor falou, eu achei que ele... Estava fazendo comentário, mas o que ele fala não tem comentário sem importância, são coisas que são realmente importantes. Bom, eu não fui. Se eu vou continuar na escola, eu posso ir uma vez ou outra lá, o ambiente é muito bom, eu curti demais, mas não vou fazer o que está fora do meu limite, não vou mais desfilar, estou dizendo isso agora, porque os treinos não viram uma alegria, viram mais perto, é uma competição, a escola quer ganhar. Então, passa a ser uma obrigação, o pessoal te cobra muito. E eu não estou mais na idade de ficar alguém me avaliando se eu estou cantando um samba certo. Na verdade, esses motivos, e o que o professor me falou, eu posso arrumar alegria em outras situações, que a alegria é muito importante, eu posso sentir o ritmo, a vida, a dança, a música, sem precisar levar meu corpo àquele extremo que eu estava levando. Mas por que eu fui? Porque eu achei que minhas costas já estavam boas, meu emocional já estava bom, o professor me deixou tão bem para a minha idade que ele fala que não cura, então não sei o que falta para curar, porque eu estava assim, posso dizer, naquela época totalmente curada, eu sei que tinha problemas. Retornei, ele foi muito delicado comigo, porque eu acho que ele tinha todo o direito de falar os palavrões que eu posso ensinar para ele em português, porque eu fiz muita coisa errada, e aceitou me levantar. E eu realmente estou aqui hoje para dizer isso para vocês outra vez. O perigo mora quando a gente se sente bem. Então, não descuidar, treinar sempre. E a minha filha, que eu trouxe para cá, que é a Flávia, agora ela é minha mestra também, porque quando ela vê que eu estou... de algum jeito, ela fala, mãe, lembra disso. Mãe, olha o que o professor falou. Então, eu acho importante, como ela me ajuda, nós todos passarmos uns para os outros as experiências e dar aquele toque. Olha, você está caindo no mesmo erro, faz isso. Então, eu agradeço ao professor, ao Centro Taoísta, a vocês, a compartilhar, e à Flávia, principalmente, por estar me... sendo uma extensão do que eu aprendo aqui com o professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Aplausos Obrigado.